Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem bichar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura, tá sendo proibida e mantém possura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura, tá sendo proibida e mantém possura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura Gosta de fazer um tá, 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 tum-tum Quicando e mostrando o poder desse zumbum Tá, 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 tum-tum Quicando e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá, tá, tum-tum-tum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá, tá, tum-tum Pra cantar essa canção comigo Minhas coleguinhas Simone e Simone Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Mexer Então mexe Sem segundas, intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura, vai ser na proibida e mantém possura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura, vai ser na proibida e mantém postura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o Tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Gosta de fazer o Tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum, que clã demonstrando É, minhas coleguinhas, isso é hit? É uma delícia que é bicho Eu só tenho uma coisa pra falar, fio Tá, tá, tum-tum, essa já foi, fio